A erupção do vulcão do Parque Câmbio Vieja, nas Ilhas Canárias, Espanha, fez com que mais de 5 mil pessoas evacuassem da ilha. Até o momento, não há registro de nenhuma morte. O vulcão entrou em erupção no último domingo. A lava destruiu casas e florestas. Com uma população de 85 mil habitantes, o parque é uma das oito ilhas do arquipélago na costa oeste da África. Em toda a ilha, há uma fumaça densa que sai do vulcão e as casas estão em chamas.